Não consigo esquecer de alguém Que já foi a minha grande amada E um dia pra ela eu falei Não é mais a minha namorada Só agora que estou percebendo A besteira que eu fui fazer A mulher que tanto me amava E outros braços tentava esquecer A mulher que tanto me amava E outros braços tentava esquecer Vou pedir perdão Pra ela eu quero voltar Todo aquele amor De novo eu quero ganhar Eu juro meu bem Só você eu quero amar Vai ser lindo o nosso amor Nunca mais vamos nos separar Só carinho, abraços e beijos Nossas vidas vão se amarrar Eu prometo a você meu bem Nunca mais eu vou te deixar Toda vez que lembro você Na saudade começo a chorar Toda vez que lembro você Na saudade começo a chorar Vou pedir perdão Vou pedir perdão Pra ela eu quero voltar Todo aquele amor De novo eu quero ganhar Eu juro meu bem Só você eu quero amar Vou pedir perdão Vou pedir perdão Vou pedir perdão Pra ela eu quero voltar Pra ela eu quero voltar Todo aquele amor Todo aquele amor De novo eu quero ganhar De novo eu quero ganhar Eu juro meu bem Só você eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar